Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Mandamento Maior Amar a Deus é o maior e o primeiro mandamento e amar ao próximo como a si mesmo o segundo Mateus capítulo 22 versículos 37 e 39 Jesus em sua infinita bondade e misericórdia nos veio apontar os caminhos da vida nos veio oferecer os roteiros para encontrar aquela ambicionada felicidade tão decantada e entremeada com as dores dos prazeres materiais Podeis todos encontrá-la não nesses gozos fáceis e vãos mas no conhecimento e na prática do mandamento maior que Deus estabeleceu Se o Criador ouve por bem comunicar-vos essa sua vontade certamente é porque desejaria ver-vos felizes é porque estava seguro de que agindo de maneira diversa estaríamos conquistando a infelicidade verdadeira Sim E a esta são levados os egoístas os vaidosos os orgulhosos aqueles todos que só se lembram de si mesmos e ouvidam os seus semelhantes Ninguém pode construir a sua felicidade relegando os interesses alheios Sede, pois Fieis cumpridores do preceito divino que estabelece o amor a Deus e ao próximo como a primeira regra de felicidade e Deus estará sempre convosco Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Hilda Alonso Paz e bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho